Estimados amigos e amigas, paz e bem. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitarão a justiça, está lá em 2ª Carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Neste segundo domingo do Advento, somos chamados a construir novos céus e uma nova terra. As relações humanas estão muito fragilizadas, muita agressão e muitas pessoas querendo ser mais do que o Papa e mais do que o Jesus Cristo. São os que não sabem dialogar, são estúpidos, agressivos, pregam o ódio e a violência. Satanás usa essa mesma linguagem. Advento é tempo propício para rever nossas atitudes, nossos comportamentos e nossas relações. A palavra de Deus nos chama para conversão e aponta o caminho da consolação. Onde há tristeza, deve frutificar a alegria. Vivemos em tempos de incertezas, a pandemia nos desorganizou no nosso cotidiano. O cuidado deve ser redobrado, a disciplina deve ser observada para que não sejamos pegos de surpresa com o Covid-19. Diante da tristeza, descrédito, o profeta Isaías, na primeira leitura, nos chama para a consolação diante do Senhor. Ele anuncia a esperança, garante que o Senhor está à redenção, à paz, à justiça, à consolação, à salvação. Na segunda leitura, São Pedro nos adverte que o tempo do Senhor é sempre atual, presente, não está atrasado e nem adiantado. É preciso viver intensamente em cada momento para que o dia do Senhor, ou seja, o encontro definitivo com Deus no céu, não nos pegue de surpresa. É preciso viver o céu em cada instante de nossa vida. Advento é tempo favorável para entrarmos em comunhão com toda a obra criada por Deus. O cuidado da ecologia, das relações humanas, elas estão em conformidade com o desejo de Deus que nos criou e criou o mundo. Entendemos assim o que Pedro quis dizer, no novo céu e nova terra. Está dito o resumo de toda a obra criacional. E o Papa Francisco tem nos alertado muito sobre a destruição da natureza. Está nessa atitude humana a destruição das relações, do respeito, da dignidade humana. A agressão, a destruição impede de vermos o novo céu e uma nova terra. Exige de nós uma contínua conversão. Que ninguém se exclua nesse tempo do advento no seu processo de conversão pessoal e ecológica. O Evangelho de Marcos narra a importância de João Batista, aquele que veio antes para preparar o caminho do Senhor. Celebraremos o Natal com dignidade e alegria, entendendo os caminhos que trouxeram Jesus no seio do mundo. João é aquela figura que prepara, que endireita os corações, que alerta sobre os excessos e abusos. É a vereda certa e plana que derruba os corações orgulhosos, gananciosos, raivosos e mentirosos. Sabemos perfeitamente que o batismo de João, que Marcos relata, é o batismo da conversão do coração. João conduz a conversão para que as pessoas acolham aquele que está por vir. João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Vida nova, vida em Deus. Que aceleremos nossa participação nos grupos de novena, preparando-nos para o Natal do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.